e aqui ó pesquisa aqui tá sendo só por um nome só eu quero gostaria que fosse você tem que pegar todos eu me fechar aqui a briga novamente em branco não aparece nada aqui ó é aqui hoje não aparece nada tá vendo bem branco se fosse aparecer todos os clientes bateria de fazer eu vou fechar aqui ó o design aqui não vai ser esse aqui ó pode fechar isso aqui ó o design consulta vendas cliente aqui o nome do cliente ó e aí e aí e aí e e aí e aí o final da frente eu vou digitar com espaço e a pessoa colocando esse aqui abro as asterisco o pecho ASPAS Vem aqui, salvo Apagou o menu aqui agora Vem no formulário Consulta Vou colocar uma data aqui Janeiro Hoje Aí, como vocês podem ver Pegou todos Todos os clientes Miriam de Sousa Elizabeth Roberta Miranda Pegou todos os clientes Adriana de Andrade Vou fechar aqui Agora se eu quiser Só Miriam Só pegar o Miriam Está vendo? Fechando aqui Posso fechar Posso fechar É só fazer isso aqui Colocar como O I Integrado Aspas Duplas Asterisco e aspas Duplas Olha só Olha só Vamos lá Você vai deixar E eu vou from